Olá, tudo bem com você? Instrutor Lange novamente contigo aqui e para você que está chegando agora eu quero te passar, te apresentar a minha proposta a proposta do meu canal que de forma resumida é defesa pessoal porém, uma visão muito mais ampla sobre esse tema quando se fala em defesa pessoal, geralmente as pessoas, quase todas, já pensam em agressão nas suas variadas formas seja com uma arma de fogo, com uma lâmina ou uma agressão não limpa agressões de forma geral porém, se acontecer com você de você sofrer um acidente de trânsito de você amanhã precisar descer de um lugar alto correndo risco de morte se você for atacado por um cão se você ficar preso num prédio de chamas, por exemplo ou se você precisar fazer um nó para salvar a sua vida ou até para prevenir um acidente o que você faria? armas e técnicas de defesa pessoal de luta, de combate não vão te servir para nada nesses casos que eu citei aqui por isso a proposta do meu canal a minha proposta verdadeiramente é muito mais efetiva para que você possa de maneira muito mais ampla defender a sua vida a vida da sua família e das pessoas que você ama então, quer ser um guerreiro completo? quer ser verdadeiramente o protetor do seu lar? das pessoas que dependem de você? que contam com você? você está no lugar certo? fique comigo até o final do vídeo e aprenda a fazer esse nó que é um dos nós mais importantes que tem para o nosso dia a dia aproveite agora se inscreva no meu canal ativando o sininho das notificações para que o YouTube avise você com antecedência que o instrutor Lange está colocando um vídeo eu coloco vídeos todas as quartas e domingos à noite mas é muito importante que você ative aí o sininho aproveita vai lá pega uma corda já prepara uma corda aí nem que seja uma cordinha é um catarço de tênis caso você não tenha na sua casa pois é muito importante você praticar fazer o nó manualmente e não só ver e ouvir que é o que acontece quando a gente assiste um vídeo ver é bom ouvir é muito bom praticar é excelente então vá lá e faça isso é muito importante para você vamos realmente aprender esse nó já era esperado uma diversidade de nomes do mesmo nó devido a grande extensão territorial do Brasil então conforme a região ele é chamado para o nome assim como a mandioca é chamada de aipim ou macaxeira vamos lá então pessoal agora sim aprender aqui de forma efetiva de forma prática como fazer o nó carioca carioca ou na sua região chame como você quiser o importante para nós é saber fazer o nó com segurança um nó realmente seguro a nomenclatura para nós não é importante bem o que eu fiz daquele outro lado da carroceria eu fiz a minha ancoragem cada carroceria vai ter um ponto diferente de ancoragem essa aqui no caso possui pinos para amarração outras tem ganchos outras de repente não tem ou o gancho está quebrado poderia ser feito também na guarda do caminhão nessa parte por exemplo aqui tá a ancoragem sua lá do outro lado bem tem que se virar uma sugestão para você fazer ancoragem lá quando for um gancho ou for um pino como esse uma sugestão apenas pode ser feita de várias maneiras dobre sua corda faça uma alça passe por dentro um nó super simples tá aqui enganchou lá no gancho ou no pino tá feito já o seu ponto de ancoragem vamos ao nó em si agora nó carioca ou caminhoneiro como é chamado aqui na minha região no estado de São Paulo temos o pino vou passar atrás do pino não importa se é direita para a esquerda ou esquerda para a direita ao seu gosto ou conforme você é canhoto ou destro o que for mais fácil para você passei atrás tenho dois ramais agora perceba um que eu soltei que é o da direita e um que eu mantenho na minha mão esquerda ok eu vou pegar o ramal da direita mas por trás do meu ramal da esquerda então olha aqui não vou pegá-lo por aqui vou pegar aqui ó fazendo já uma trança por trás da esquerda peguei o ramal da direita posso soltar o ramal da esquerda agora ó vou soltar aqui e começar a puxar o ramal da direita formando uma alça aqui ó vou dobrar a corda vou fazer bem grandão para vocês verem aí percebe? soltei o da esquerda estou trabalhando com o da direita dobrei o ramal agora eu preciso fazer uma alça aqui nesta parte vou ficar bem visível aqui para para a câmera uma pequena alça eu dei duas voltas pessoal tem pessoas que dão uma volta só eu confio mais em dar duas voltas tá? está bem torcida a minha alça aqui basta pegar essa alça do ramal da direita e enfiar aqui dentro no ramal da esquerda passando uma orelha por dentro da outra deixa bem passado um pedaço grande para que quando eu comece a puxar não solte tem pessoas que deixam só um pedacinho aqui ó curtinho talvez depende do tipo da corda estiver meio lisa com um pouco de óleo contaminada com óleo com combustível ela pode escapar comece agora a tração perceba que é um sistema corrediço é por isso que esse nó duplica a sua força quando você consegue aplicar uma força aqui de maneira que a corda corra sobre uma alça ela está correndo esticando a corda nas leis da física diz que há uma duplicação e lei da física é uma ciência exata tá pessoal não é talvez certamente isso vai ocorrer aqui uma duplicação de força então se você conseguiria puxar numa condição normal é aplicar 50 quilos em cima de uma corda com a sua força força física força muscular com esse sistema agora você consegue aplicar 100 quilos de força se você precisar depende do tipo de carga chame mais uma pessoa dois puxando também a força será duplicada tem o pessoal que coloca o pé na corda para esticar com o peso do próprio corpo uma força adicional quando você for colocar uma grande força sobre a sua corda cuidado com detalhe o nó é muito seguro ele não se desfaz mas cuidado com as condições da corda que você utiliza então repare se não está muito velha ou com algum ponto já de ruptura algum ponto ali que já está estragado porque a força aplicada é muito grande e a corda pode se romper ou ao fazer o nó ou pior ainda durante a sua viagem e aí não vai ficar legal tá bem vamos puxar então tracionar a carroceria começa a dar pequenos estalos até não sei se sai no vídeo e tão forte que é eu nem estou colocando força aqui tá feito tá muito tensionado parece uma corda de violão muito esticado repito olha que eu nem coloquei força agora pra dar um atrito aqui passo atrás do meu pino como tem espaço vou passar mais uma vez e dar até uma terceira pra que eu fiz isso? pra que eu não precise ficar aplicando força aqui na hora de fazer o arremate que agora tem que arrematar o nó senão se eu soltar aqui ele se desfaz e o arremate é muito simples pessoal então dê um atrito ali ou se não tiver o pino pode ser mais embaixo se vira eu vou passar agora atrás do meu sistema atrás dos três e vou jogar aqui dentro da alça formada travando dessa forma o meu nó no bombeiro chamamos de cote quando você passa a corda aqui formando uma alça e joga atrás nós chamamos de cote tá vamos fazer mais um cote só pra garantir um segura o outro um trava o outro sobra um pedaço de corda aqui você vai enrolá-lo enrolar o pedaço de corda de forma devida legalzinho lá vai condicionar tal pra não soltar também ou se for um pedaço suficiente pra continuar a amarração é só jogar pro outro lado e iniciar o processo daquele lado até terminar de amarrar toda a sua carga bem agora um detalhe exclusivamente pra você a questão das duas alças que é onde o pessoal geralmente tem mais dúvidas então vamos mostrar agora bem de perto aqui ramal da direita passado atrás do pino ramal da esquerda peguei o ramal da direita por trás afroxo aqui posso soltar começo a puxar o da direita colocar a mão aqui apenas pra mostrar pra vocês que está dobrado o ramal da direita agora o da esquerda está solto o da direita está dobrado eu preciso agora fazer uma alça nessa parte aqui uma pequena alça pra que eu possa passar a minha orelha lá dentro vocês vão perceber já fiz uma alça aqui com duas torcidas não apenas uma a corda foi torcida duas vezes como uma rosca apertando o parafuso essa orelha aqui eu vou jogar lá dentro dessa pequena alça percebe deixa ela bem passada aqui é aqui que o pessoal deixa só uma pontinha só uma cabecinha aí quando puxa o nó pode desfazer o pior é desfazer na viagem pode trazer um transtorno muito grande pra você não só a perda da sua carga como um acidente gravíssimo como foi visto aqui no início desse vídeo e acontece muito viu pessoal infelizmente começo a puxar ó tá lá uma alça travada na outra e aqui o meu sistema é correr disso pensa no negócio apertado é isso aí pessoal obrigado por ter ficado comigo ter assistido o vídeo até o final vou deixar aqui dicas de outros vídeos legais e importantes também com relação a outros nós com relação a defesa pessoal a tudo que é importante pra proteção da sua família então pra quem vai viajar com carga amarrada já aprenderam a dica aí então boa viagem fiquem com Deus um grande abraço valeu tchau tchau tchau